A Assembleia Legislativa, por meio da Comissão de Direitos Humanos e da Escola do Legislativo, realizou a primeira Conferência Parlamentar de Políticas Públicas de Promoção da Igualdade Racial em Santa Catarina. O evento contou com a participação de lideranças políticas, estudiosos e ativistas negros e marcou as comemorações do Mês da Consciência Negra e os 20 anos de trabalho do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes de Santa Catarina, o CEPA. Instituído por lei estadual em 2001, o CEPA é composto por representantes do poder público e da sociedade civil organizada e tem a função de propor e discutir políticas de promoção, desenvolvimento e defesa dos direitos das populações negras do Estado. Durante a conferência, o vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e proponente do evento, deputado Fabiano Dalluz, do PT, entregou moções de aplauso ao atual presidente do CEPA e aos cinco ex-presidentes. O parlamentar destacou a importância da primeira Conferência Estadual promovida pelo Parlamento catarinense para debater políticas voltadas às populações negras em Santa Catarina. Ajudar nessa luta, fazer parte dessa luta é mostrar que nós somos todos iguais. Então, essa luta que é deles é uma luta que também é nossa e nós esperamos que isso que foi construído até hoje na história, nós ajudamos a refazer ela a partir de agora com uma igualdade muito maior entre todos nós. A programação da conferência também contou com quatro palestras sobre temas como ações afirmativas para a promoção da igualdade racial, o papel do poder legislativo na elaboração de políticas de enfrentamento ao racismo, o incentivo à produção e visibilidade da cultura negra em relação ao seu patrimônio material e imaterial e sobre a promoção da saúde integral da população negra em Santa Catarina. As palestras foram mediadas pelo atual presidente do Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, Márcio de Souza, que ressaltou a importância do poder legislativo na proposição de políticas de igualdade racial. O Conselho Estadual das Populações Afrodescendentes, com base nas históricas conferências estaduais, conferências municipais e regionais, formulou esse ajuste de trazer esses eixos fundantes das políticas públicas para aqui trabalhar e para sensibilizar os deputados e as deputadas quanto à necessidade definitiva da Assembleia Legislativa de Santa Catarina se comportar no âmbito da cultura, da saúde e da educação especialmente, da segurança pública, especialmente também considerada, a efetivar medidas de políticas públicas que tenham a garantia orçamentária, garantia financeira e o alcance social onde essas populações se alocam em todo o estado de Santa Catarina.